Bom dia, bom dia mesmo de Levila Petá. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Sou jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e general manager em futebol. E voltamos a falar sobre o jogo Atlético 2, América 2. Mas, realmente a situação do nosso Atlético Mineiro está cada dia pior, tendo em vista as declarações que eu acabei de ouvir do Hulk depois do jogo, depois da partida. O Hulk já havia recebido o cartão amarelo por volta dos 10 minutos do primeiro tempo. Então, o árbitro já deu o recado que ele seria acompanhado de perto, justamente pelo que ele vem fazendo em outros jogos. Reclamações, reclamações, declarações. E aí, o que aconteceu? Terminado o jogo, o Hulk vai ao encontro do árbitro, que está lá parado, como sempre, no meio do gramado, para poder cumprimentar aqueles que participaram da partida. E o Hulk usou, realmente, de palavras fortes, porque acabei de ouvir toda a leitura labial que foi feita por um jornalista e está aqui no YouTube. E eu gostaria até de prestigiar esse jornalista. Ele faz parte do canal Clubística, Nação Clubística, um trabalho muito bem feito. Parabenizo o colega aqui do YouTube. E quero dizer que como funcionei muito, muito mesmo no Tribunal de Justiça Desportiva, eu acho que o galo terá muito trabalho na tribuna. Já não basta ter trabalho para formar, para criar a Sato, para formar o time, para trocar de treinadores, para ver os jogadores, às vezes, andando dentro de campo. O galo terá muitas dificuldades. Aí o senhor e a senhora, os senhores vão me perguntar, mas por que, Levi? Porque a minha opinião é que se não tiver um trabalho muito bem feito na tribuna, lá do tribunal, da CBF, chamam o tribunal da CBF, mas é o tribunal desportivo, o galo vai ficar sem o Hulk, pelo menos por uns 5 a 8 jogos. E o Filipão também vai ficar uns 3 ou 4 jogos. Então, aí eu pergunto, o galo está agora em décimo lugar, o Botafogo está em primeiro com 33 pontos, o galo está com 20, 9 à frente do galo, 9 times, 9 clubes à frente do galo. Agora eu pergunto, quantos gols o Hulk marcou pelo galo? quantas assistências ele deu? E agora? Como será o treinamento durante a semana sem o Hulk? Porque o treinador o Filipe Paul não vai treinar o Hulk se ele já não vai jogar contra o Corinthians. E se ele pegar um gancho de 5 a 8 jogos, como nós falamos. E vamos torcer para que na quarta-feira o Atlético Mineiro, o nosso, nosso Atlético Mineiro, seja feliz na escolha do adversário da Libertadores. Porque se porventura acontecer que o galo não passe por essa fase agora que vem da Libertadores, vai ficar somente com o campeonato brasileiro. E pelo visto, tem muitos clubes à frente dele que estão surpreendendo. Está aí o Bragantino, está aí o Flamengo se recuperando, o Botafogo surpreendendo, e tem Atlético Paraná, tem Fluminense, e aí vai ficar uma disputa somente no campeonato brasileiro para a torcida ocupar o sábado ou o domingo. E quem sabe na inauguração do melhor e mais bonito estádio da América do Sul? Eu falo com tristeza, porque eu não esperava que o Hulk não tivesse a calma para ser realmente um capitão, mas a substituição dele como capitão já deveria ter sido feita há muito tempo, porque ele não tem tranquilidade para conversar. E hoje, por exemplo, o que se ouve nas redes sociais, 80% sendo contra o Hulk pela maneira de reagir? Tem jornalista dizendo que ele é um chato de galocha, que ele é um nojento, que ele já ganhou o prêmio de reclamar, reclamar, reclamante, 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 reclamante. E aí? O que que nós vamos fazer? Agora, pensar o quê? Se o Filipão vai ser suspenso, que o Hulk vai ser suspenso somente para o campeonato brasileiro. O Hulk pode jogar a Libertadores, mas se não passar, será um segundo semestre muito triste, muito triste mesmo para o torcedor, para nós torcedores do gato. Eu gostaria que os senhores procurassem ver aí nas redes sociais, ver também na mídia a opinião do público com relação ao comportamento, não só do Filipão, como também do Hulk. É lamentável. E no vídeo anterior eu disse que será que não tem alguma minhoca na cabeça do Hulk? Porque o mercado abre hoje, o mercado abre hoje e tem aí alguns dias. E se porventura acontecer de o Hulk? Ou seja, aconteceu o desastre de o atlético não passar nas Libertadores, na próxima fase e ficar só com o campeonato brasileiro. Qual será o clima dentro do clube? Porque a diferença é muito grande. Se fosse uma diferença em que o galo estivesse em terceiro lugar, ou se fosse vice, não. A diferença é muito grande. Pois é, meus amigos, bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetá. E até lá. E até lá. E até lá.